Que a corretora FTX está insolvente, que os clientes estão sem conseguir retirar o seu dinheiro da empresa, isso a gente já sabe. Que a Binance também está para comprar a empresa e está dando uma olhada se vai fazer isso ou não, a gente também já sabe. Só que o que a gente acabou de receber de informação agora, de alguns portais de notícia, é que após olhar os livros de caixa e as reservas que a corretora tem, a Binance já teria começado a desistir dessa história de comprar FTX. Ao mesmo tempo, eu acabei de receber um comunicado oficial diretamente de uma pessoa de dentro da Binance, que talvez até na hora que você esteja vendo esse vídeo já tenha sido publicado, já tenha até em portal de notícia, mas eu vou compartilhar aqui com vocês e falar a respeito do que está acontecendo nesse momento, para a gente entender essa situação, porque tem muita informação que não condiz com a realidade que está rolando por aí. Então vamos tentar entender, bora lá. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece. Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo de relevância para você. Algo que eu vejo que é extremamente importante que eu fale para vocês é que eu acabei passando uma informação incorreta da última vez que eu falei a respeito desse assunto no YouTube. Eu até fixei o comentário para retificar o assunto, mas vale a pena eu também pedir desculpas a vocês aqui através desse material. E a informação foi a seguinte, eu disse que provavelmente já havia dinheiro da Binance rolando dentro da FTX. E aqui a compra já havia sido efetuada. Eu tive motivos para falar isso, eu tive fontes para falar isso, mas de qualquer maneira, aquilo que eu falo, aquilo que sai da minha boca é de responsabilidade única e exclusivamente minha. Então eu errei quanto a isso, gostaria de pedir perdão a você aí que acompanha meu canal. Mas de qualquer forma, continuando aqui, pessoal, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance e usando esse meu link para se cadastrar você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade e ainda eles estão pagando 5 dólares para você abrir sua conta. Se você já tem a sua, fala para o seu pai abrir, fala para a sua mãe, fala para a família toda abrir porque está valendo a pena. Como funciona? Você faz seu cadastro, normalmente tem que ser através do meu link para ativar essa promoção. Você tem que fazer aquela verificação de documentos, o chamado KYC. Tem que ser, na hora que você faz seu cadastro, tem que realizar tudo isso dentro de uma semana. Então você faz seu KYC e você resgata os seus 5 dólares. Basta vir aqui nessa parte, você vai aqui no avatar, posiciona o mouse aqui em centro de recompensas, entra nessa tela e vai ter aqui um voucher para você. Não é pegadinha, não é malandragem, ah não, mas são 5 dólares para você usar sim. São 5 dólares mesmo que a corretora está te pagando para você fazer cadastro e usar. São para os 100 primeiros que se cadastrarem, mas eu não indico muita gente aqui, então está de boa. Eu acredito que se você não quiser fazer hoje, fazer amanhã, se cadastra, enfim, você ainda consegue ganhar. E vale até o dia 1º de dezembro para você fazer todo esse trâmite aí, tá bom? Tendo dito isso, vamos então ao conteúdo desse material aqui. Eu não vou contar de novo aquela história toda do que aconteceu com o FTX, com o que aconteceu com a Binance, né? Mas resumindo, FTX não tem dinheiro para pagar os clientes. Isso mesmo, está caloteando as pessoas. A Binance falou assim, olha, vou dar uma olhada em como você está, dependendo do que você tiver, eu te faço uma proposta ou eu talvez nem queira comprar. Foi isso que aconteceu. Eu estou aqui com um comunicado mais recente da Binance sobre o assunto, que talvez já, como eu disse no começo do vídeo, já na hora que eu estou postando esse vídeo, que eu estou gravando ele duas horas antes de sair. Então, talvez já, todo mundo já esteja sabendo, corre esse risco, né? Mas a questão é, tem o comunicado oficial da Binance, mas tem uma galera falando que a coisa não é exatamente assim, tá? E quem está falando isso é o pessoal da Coindesk. Então, vamos ver primeiro o que a Coindesk tem a dizer a respeito desse assunto. Logo em seguida, a gente compara com o que foi dito aí no comunicado oficial da corretora. Então, a Binance está fortemente inclinada a desconsiderar o resgate da corretora FTX após dar uma olhada aí no livro da empresa. E recuar seria mais um desenvolvimento impressionante no colapso do império de criptomoedas de Sam Bankman-Fried. É muito improvável que a gigante corretora Binance concretize a sua proposta de aquisição da rival em dificuldades, a corretora FTX, após menos de um dia de revisão da empresa, de acordo com a pessoa familiarizada com o assunto. A carta de intenção não vinculativa da Binance para a aquisição, anunciada na terça, quando a posição financeira da FTX parecia estar fora de controle, dependia da Binance estar realizando a devida observação, nos livros da FTX, cerca de meio dia nesse processo de revisão, os dados internos da FTX e compromissos de empréstimos levaram a Binance a se inclinar fortemente contra a conclusão da transação. Isso, quem disse, foi uma fonte aí do pessoal do Coindesk. A Binance se recusou a comentar sobre o status atual do acordo proposto e a FTX também se recusou a falar qualquer coisa. Se essa fonte anônima realmente estiver certa, tudo que eu tenho para falar para vocês é que estamos lascados. O mercado das criptomoedas já havia apresentado uma fraqueza muito grande diante da instabilidade econômica que paira o mundo após o Covid-19 e a gente, para completar, teve o colapso da Terra Luna que também quebrou muito a credibilidade. A gente teve a Celsius, que é uma empresa de empréstimo, que também pegava dinheiro das pessoas e compartilhava os rendimentos com essa galera. Então a gente teve até órgãos estatais tendo problemas porque tinha colocado dinheiro lá na Celsius. Estava um monte de gente colocando dinheiro lá para render. E agora, a sétima maior corretora de criptomoedas do mundo afundando é uma coisa, assim, chocante. É uma coisa que ninguém estava esperando, né? O pessoal falava assim, meu, não tem como piorar. E tá aí, tudo isso pode piorar se essa compra não for concretizada. Assim, o estrago já foi feito. Você viu aí o Bitcoin teve uma oscilação gigantesca. Caiu para caramba, se movimentou. O mercado todo começou a derreter. E agora, se a Binance ainda não resgatar, aí sim que, como diz minha mãe, a porca torce o rabo. E o comunicado agora que eu recebi de dentro da Binance, que talvez já tenha sido publicado, foi esse daqui. Você provavelmente já viu os tweets do Sisi de que, em 8 de novembro, a Binance assinou uma carta de intenção não vinculada propondo adquirir a FTX.com e ajudar a cobrir a crise de liquidez. Nos próximos 30 dias, estaremos focados na realização do diligence, enfim, é olhar os livros, ver como que a empresa tá, ver como que tá a situação, enfim, pra então fazer alguma coisa ou dizer o que vai acontecer. Estamos confiantes de que, a menos que haja algum imprevisto, a aquisição será realizada. Nosso objetivo em toda essa situação e sempre é proteger os usuários e nossa indústria. Você também deve ter visto que acabamos de anunciar que nosso fundo de ativos seguros para usuários, que fica a sigla SAFU, né, SAFU, foi ampliado para 1 bilhão de dólares, desde que foi estabelecido pela primeira vez, isso em 2018. Inclusive, pessoal, a Binance, ela havia sido hackeada, há um tempo atrás, ela ficou 7 dias paralisada, já faz bastante tempo. E ela já tinha esse fundo destinado a possíveis ataques hackers, então, ela justamente usou esse fundo para pagar clientes, na verdade, parte do fundo, né, ainda ficou sobrando uma quantia e depois eles foram repondo com o passar do tempo. Prometemos aos nossos usuários, juntamente com o ecossistema criptográfico maior, que o SAFU, no caso o fundo, sempre manteria um nível considerável. Continuaremos a cumprir essa promessa e continuaremos a construir. Você pode encontrar mais informações, daí eles colocam um link que direciona justamente para o blog que explica o funcionamento do fundo, como que ele está atuando, enfim. E, assim que pudermos compartilhar mais informações e responder a perguntas específicas, faremos isso. Então, eu digo algo a vocês. Vai ser torturante passar, talvez, esses 30 dias? Vai. Pode ser que eles respondam antes dos 30 dias? Pode, acho muito difícil. Mas pode ser que eles ainda peçam um tempo extra. Pessoal, a Binance assinou um documento que ela tem interesse, mas é uma proposta não vinculada. Ou seja, se ela não quiser comprar, ela não vai comprar, pronto e acabou. Olha lá todos os livros, vê toda a situação e fala que não. Eu penso que esse comunicado aqui, como ele saiu ainda depois dessas informações que supostamente teriam sido vazadas aí, de que ela não gostou nada, nada do que viu em relação aos fundos e aos livros de caixa da FTX, eu penso que como esse comunicado saiu depois, ela ainda vê sim esperança em comprar. Eles ainda estão observando se vão comprar ou não. Então, eu não vou dar ouvidos nesse momento de que a FTX está pior ainda do que parece, por quê? Se a coisa estivesse extremamente feia, a ponto de não houver a menor possibilidade de compra, eu penso que eles não dariam um aviso assim, então, ah, não, vamos aí durante 30 dias avaliar essa situação e tal. Eu penso que talvez já daria um indício um pouco mais forte. Até porque quando começou a dar o indício de que a coisa estava para quebrar, simplesmente o Sisi veio a público e falou, olha gente, vou me desfazer aí do FTT. Ele chegou e jogou a real. Eu espero que realmente essa aquisição seja feita, porque tem muita gente com dinheiro preso na corretora FTX. Inclusive, eu, há um tempo atrás, cheguei a correr atrás do pessoal da FTX, porque eu queria um link de referência para influencer, que possivelmente eles têm. E ainda bem que não deu certo. Ainda bem que eu fico muito grato ao Criador dos Céus da Terra, porque tem uma coisa ou outra que não dá certo. E essas coisas, muitas vezes, ou talvez todas, são para o nosso bem. Então, aquela frase, existem males que vêm para o bem, se aplica nesse caso. Eu poderia estar, durante um período aí de seis meses, divulgando e fazendo tutoriais da FTX, porque eu acho a corretora interessante, tudo. Daí a minha ideia, como eu tenho dois canais, nesse canal Dinheiro Cripto aqui, eu divulgaria a Binance. No canal Marcos Eduardo, eu divulgo a FTX. Para diversificar, não é uma grana gigantesca que eu ganho de referência da Binance, é uma porcentagem ínfima, mas ainda assim é dinheiro. Fala assim, pô, o sistema da FTX funciona, é legal, o SBF está aí, bam, 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 todo, né? E, então, ainda bem que não deu certo. Eu fico muito grato por isso. Mas e você, você acredita que essa compra vai ser concretizada? Coloca aí nos comentários. E antes de ir embora, por favor, deixa um like. Até mais.